Transmorph Uma cocatrice Uma fulha do carro tizinte Um incinerador tizinte E é isso A gente vai começar lá em Stirland Vamos lá O transmorfo O transmorfo personifica a parte da psique de tizinte Que é impometida, ardilosa e capaceira Ele pode assumir a forma de outros seres De um diminuto inseto Ao mais aterrador dos demônios maiores Ninguém exceto talvez o próprio tizinte Conheça a verdadeira forma do transmorfo Pois ele passa encapuzado e camuflado E não usa a própria forma Ao ponto do próprio transmorfo ter esquecido qual seja O fato de tantas travessuras Terem causado guerras terríveis não o preocupa Pois ele adora discórdia do conflito Como forma de gerar mais oportunidades Para enganar e ludibriar Quando a batalha começa o transmorfo Costuma adotar a forma e habilidade dos inimigos Despedaçando-os com malicioso entusiasmo E músculos emprestados Tizinte O transformador das coisas é o deus do caos Da magia, evolução, manipulação e trapaça Ele é o fluxo encarnado O deus que verdadeiramente representa A mudança infinita e a escaldante que é o caos É tizinte sobretudo que tem o conhecimento Terrível do destino Em suas próprias garras Os adoradores dele são desesperados para obter tal informação Mas não passam de peões no grande jogo Mais uma peça para mover no tabuleiro E vencer os outros deuses do caos Servir Tizinte é convidar a insanidade Os servos dele costuram as próprias teias de influência e manipulação Fundando cultos na alta sociedade E criando legiões de marionetes armadas Eles não se importam que o mestre deles Veja tais tramas como meras distrações Pois os planos do arquiteto do destino Estão em progresso a uma eternidade Ok Aqui eu vou tirar Baguio de Vitória Longa Vou abaixar aqui para 110 Vou tirar Mortos-Vivos Vou deixar os Anões Vou tirar os Orcos Vou deixar os Elfos Vou tirar os Vampiros Os Escaves E os Anões do Caos Vai ser... É só tem essas duas da ordem né Então... Vai essas duas ai mesmo Então bora lá né Bom eu vou descer minha câmera aqui Porque ele vai começar a fazer uma abobrinha né Então... Depois eu levanto ela Do Gélido Maior das Garras ao Norte Até as vertiginosas montanhas negras ao Sul Cada província do Império é definida pela individualidade de suas paisagens As vastas florestas fornecem alimentos e materiais para a produção Já os amplos vales e rios trafegáveis facilitam o comércio e transporte Entretanto... Às vezes a própria terra parece um obstáculo ao progresso Escondendo monstros e inimigos em desfiladeiros apertados e bosques sombrios Há diversos perigos nas fronteiras do interior Mas as nações humanas sempre provaram estar à altura do desafio Silêncio pro filminho agora As as winds of change begin to stir Faint echoes can be heard Carried on the breeze Vem com alegria de desculpa. Com um flair para malha e um olho para problemas, o changeling deixa um caminho de caos no seu sentimento. Cada pranque... ...de ser salvado. Sim, sim! Enquanto ele luta sua tempestria de desculpa, assistindo como os mortos e os mortos e os mortos e os mortos. As habilidades de truque não deixam o sucesso. Deixe os jogos começar. Vem! Onde irá e quem estará? Está na hora das traquinagens, meus amigos. Se eu não ver um herói chamado Serginho Malandro nessa facção, eu vou parar de fazer Live de Warhammer. Caminho da Vitória. Vendo o Transmorph a semi-área de Scorpion de tramas argilosas pelos teatros da guerra em todo o mundo. As tramas menores de cada teatro preparam o palco para o grande trama, uma combinação caótica de prejuízos contra o poder principal do teatro. O Transmorph precisa desestabilizar o bastante o mundo com tramas para realizar a travessura mais audaciosa de todas, a trama suprema. A conclusão deste golpe de mestre garantirá aos encaradores a vitória da campanha. Ok, nossa primeira missão é capturar a Niedelin. Os maiores engordos exigirão que você esteja em todos os lugares e em parte algum ao mesmo tempo. Cada ponto conquistado por batalha ou infiltração será um local para você semear tramas e expandir as seitas de trapaceiro. Ok, então vamos atacar a Niedelin para começar. Na primeira batalha de regra temos que lutar, né? A gente vai atacar... Pode ser daqui. Deixa eu mostrar os netos para vocês aí. É... Na verdade aqui não dá, né? Aqui. Peraí... Começando pelo nosso senhor de exército. O... Transmorph, nossa belezinha aqui. Dando seu show off com o cajado mágico aí. Esse é o senhor lendário da facção. Basicamente um doppelganger de RPG aí. Que transforma em várias coisas aí. Mas para isso a gente precisa desbloquear as formas que eu já vou mostrar quando a gente voltar para a campanha. Aqui são os Tzanguas. Os homens e feras marcados de Tzint. Que deveriam ter um bico de pássaro, né? A coisa mais óbvia de Tzint, mas enfim, não tem. Mas com mod com certeza vai ter. Para quem for jogar depois. Nosso herói horror rosa glorificado. Coisinha linda aqui. Incineradores de Tzint. Um bicho com lança a chama no braço. Horrores rosas azuis. Essas belezinhas lindas e maravilhosas. E aqui os voadores. Temos nossa carruagem flamejante. Basicamente um incinerador glorificado em cima da carruagem. Dá um dano altíssimo isso aqui. A Cucatrice. Que é a unidade nova também da DLC. Com seu olhar petrificante que dá debuff nos inimigos em volta. E as furas do caos. Unidade básica voadora aí. Da facção dos demônios do caos. E vamos lá né. Flex. Só queria que essa Cucatrice desse para os homens férios a recrutar. A Cucatrice. A Cucatrice. A Cucatrice. Não, infelizmente ela não petrifica os outros cara. É só ela não me dar 10 kills. Seria muito foda se ela me fizesse. Deceiver! Deceiver! Cucatrice! Abre o trem! Você vai, vai! Não! Abre o trem! Não! 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 A change then. I shall become you. A change then. A change then. Executing. É você! Aí! Isso me muda! Me senta! Sente o brilho! Então aqui a gente pode formar uma seita simbiótica Que vai fortalecer o povoado Ou uma seita parasitária Que vai sugar recursos do controlador Como essa aqui é a cidade pequena Fortalecer não vai ajudar muita coisa Porque já não vai dar muito dinheiro Então vamos fazer a parasitária mesmo Escudo encantado Abre o Silveiro Teatro Revelando todo o terreno e os povoados A frente desse escudo mostra um guerreiro Sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha proteção desse selo Especialmente contra inimigos armados com projéteis Defesa corpo a corpo mais 7 Habilidade passiva Habilidade escudo encantado Use seu sectário do Trapaceiro Para formar a maçã do Trapaceiro em qualquer porroada É sempre engraçado quando os tolos Acham que estarão protegidos atrás de muralhas Especialmente quando nossos cultistas Já estão escondidos nela Tá, só que eu vou fazer um povoado bom Eu já Já ganhei visão de todo A região que eu preciso aqui Eu vou lá nem Outdorf Vou botar a patrulha em marcha Aqueles que conhecem o terreno e os segredos Viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos Alcanço de momento em campanha mais 5% Oh, tipo poder Temos aqui Leiteziegerford Local de uma batalha famosa 2427 Que culminou no duelo no meio de um Val Entre os contos e leitores vestidos e tala Backland Altar sinistro Covas abertas e abandonadas Circunda um altar profano Que emana um poder sinistro capaz de despertar os mortos do local Chaos Incarnate Chaos Incarnate Para o transformador das coisas O ouro não passa de um instrumento em conspirações Que abrem o caminho para o horror e a destruição Vai dar 150 de renda e 1 de corrupção na província E vai tirar 10% da renda do proprietário local E vai impedir a construção Comércio disfarçado Porque sempre que você fizer uma construção parasitária Ele vai impedir a versão dela dessa daqui No caso Que é a simbiótica E aí Ah, inclusive deixa eu só escolher a tecnologia Antes de eu mostrar Primeiro Que a gente vai ter que fazer nossas tramas As tramas, elas estão aqui A mecânia vai também na frente Deixa eu mudar rapidão Então a gente tem algumas tramas Que a gente pode fazer aqui Com a facção do Transmurfo Trama na Terra do Sul Trama em Ateoloren E Bretônia Trama na Terras Escuras Anões do Caos Grande Katai Lústria Nagarot Norskik Slevi Império Ou Ultuan A gente tem que fazer 5 dessas tramas Para fazer a trama final Que é o que vai vencer a campanha Então quais que vocês querem que eu faça primeiro A gente pode se teleportar para as regiões Tipo, a gente precisa chegar Se eu não me engano aqui Nesse ponto Aí a gente consegue se transformar E... Ainda mais a gente tem que precisar Na tecnologia Para eu estar falando ali Aí a gente pode se teleportar É isso Então pensem quais que vocês querem que a gente faça Enquanto isso eu vou ganhar em dano no Império Aqui né Que é o que está mais perto para mim Esse Ogro é bom Mas ele não vai ter barreira Mas é muito fácil Eu vou fazer uma coisa para esconder aqui também E tudo que a gente recruta é com base nessas construções aqui Então tem que tomar muito cuidado Isso aqui é interessante hein Parece que a gente vai ganhar sobre o elemento da Seita e Grimoria Toca dos Agentes Os Agentes da Transformação tem vários rostos Remanejando recursos e tecendo teias de perfidia Os elementos da Seita 2 por turno Grimoria 8 por turno Contra o Grimoria mais 2 E se descobrir menos 10 E eu vou guardar esse dinheirinho Que dinheirinho está suado por hora né E aqui na Transformação das Coisas A gente pode espalhar corrupção se quiser Revelar nebo Arrastar exército Forçar rebelião Deter exército Abrir portões Cumprir alianças Forçar paz Terceiro povoado Forçar guerra Sempre skimming Sempre skimming Lembrando que se a gente estiver em uma região Que tem seita Nosso exército é invisível Então não precisamos nos preocupar Com ninguém atacando a gente Deixa eu acelerar aqui a movimentação da galera Não, vocês nunca vão ver A jogabilidade de transmurfo Pode ter certeza Mas o transmurfo Ele é um excelente senhor de exército Para você jogar co-op Co-op versus Ou co-op cooperativo É um excelente senhor de infância E aí O que é isso? É um excelente senhor de infância E aí E aí E aí E aí E o Humble também, muito bom pra co-op, com certeza. O Caminho do Trapaceiro. Toda a trama começa com uma semente, plantada a olhos vistos das vítimas do Transmorphos. Suplemento da Seita, mais 10 por turno. Grimório, mais 10 por turno. Repulsão de Baixas, mais 10%. Vamos colocar aqui, treinamento. Esse campeão exalta a disciplina e temor, tanto no campo de guerra, como fora dele. Ação, treinamento, aumenta a experiência por turno e mais 20. Vamos atacar a sala Backland. Retirar esses Pawns da praia. Fute ferventemente, mas não ferventemente. Mesma coisa, fazer Parasitar aqui. Como o Trapaceiro demanda. Melhorar sua Magia do Fogo Azul. Com um giro da mão, o Arcanista faz os corpos dos oponentes serem consumidos por chamas azuis reluzentes. Melhorar sua Magia do Fogo Azul. Melhorar sua Magia do Fogo Azul. Melhorar sua Magia do Fogo Azul. Agora eu queria achar qual que me dá o portal, olha, aqui. Certo, como é que a gente ganha isso? Posso a conclusão de certas tramas, tá. Então põe isso daqui agora... Então, Pille Altdorfer construiu uma tropa devastadora na construção de Pillear e escalar uns 5. Tá, destruiu as Fecunditas, vai ser 15 batalhas no Teatro do Império. Normalmente para 75, a corrupção de T-20 no Castelo de Gakenhoff mantém até o próximo turno. Vem ser 12 batalhas contra o seguinte rastro de anões, tá. Tá certo. Trabalhando os batalhas. É o Teatro, né, velho? A gente tá fazendo pegadinha, é o Teatro. Então, faz só isso aqui de aumentar o dinheiro mesmo. E aí, vamos pra Quem Permete. Quem Permete, depois o Gramburgo. Quem Permete, depois o Gramburgo. Quem Permete... Aqui ó. O cara devastou, mas a nossa Seita continuou ali. Quem eu vou ser hoje? Aqui, aqui! Tem que tomar muito cuidado com a região que eu estou, porque... Se eu pular para a Tala Birraína, ele vai me ver. E não queremos isso, não é mesmo? Seita simbiótica. Uma nova forma adquirida, Tizarim Catarin. Uma nova forma adquirida permite que você emite a aparência e os poderes do indivíduo personificado de forma tão perfeita que até os deuses do escuro podem ser enganados. Ok. É, eu vou fazer o Império Minha Mai, né? Eu tenho que fazer qual aqui para completar a trama? Tropa Devastadora. É esse daqui. Assim que eu fazer esse daqui, ele vai me apitar no máximo para descobrir. Então... É... Menos 30... Menos 30... Vou fazer esse daqui então. E depois eu faço outro que vai até o level 5. É aleatório a ordem. Não tem nada a ver com a rio que eu estou. Você ganha novas formas ao derrotar os caras, mas o que eu recebi era a missão que dava aleatório. Eu sou todos... E você... Deceiver! Eu sou o Prince e o Emperor! Eu tenho mudado! Eu tenho um poder de ser considerável como seus em batalha. Para adquirir uma forma, o Transmorph deve derrotá-los, formar uma aliança com a facção deles ou concluir certas tramas. No caso, a gente tem aqui da Katarin. Aí eu posso assumir a forma dela em batalha. E aí quando eu for em batalha, eu vou ganhar um poder que vai me deixar transformar nela se eu quiser durante a batalha. O Pandemonium é o meu nome. É por aí eu vou só conseguir isso aqui de... Meio da Grimora para conseguir as coisas que eu estou faltando. Não, não afeta no mapa da campanha. Só na batalha. Tem como limitar um deus? Cara, sei lá. Se o roteiro quiser, talvez. Se o roteiro quiser. Se inscreva no canal, talvez. Se inscreva no canal. Eu acho que esse símbolo do olhinho aqui quer dizer que eu estou oculto, né? Esse exército está oculto dos inimigos. Se eu passar para cá, esse cara vai me ver. Eu não vou me refusar. Chaos Incarnate. Deceiver. Se ele é melhor, é pegar a multibed, botar uma seita aqui e ir por baixo. Porque aqui eu vou estar passando por duas regiões que não é seita minha. Aí é perigoso. Bom, então eu vou deixar com certeza isso aqui. Estou comendo 70 já. Salões da despoja. Assim se erguem os tentáculos da corrupção, espalhando-se em todas as direções em busca de presas fáceis. Corrupção de T20 mais 3 e chance de descobrir mais 100. Então vamos vir até aqui. Esse exército do Albrecht tem que sair daí, velho. Ok, posso ter vassalos. O começo vai ser bem lento mesmo, porque a gente está fraco ainda. Também depende muito da sorte que a gente vai ter para expandir as seitas para os laterais. Eu fiquei na dúvida agora, porque parece que eu não tenho o olhinho aqui nessa região. Mas eu tenho um aceito aqui. Hum... Especialista do Albrecht tem que ser. Especialista do Albrecht tem que ser. Especialista do Albrecht tem que ser tão bem-vendo. Depois da decepção! Combine suas poderes, Countess! A mudança ali! A habilidade está aqui! Vamos transformar para a Katarin. Não esqueça de subir! Relaxa! A pistola vai arrebentar vocês É hora de mudar! Para as pessoas! Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. Vem lá. Vamos lá. Irem. O que a gente vai pegar agora... Pode ser a reposição mesmo. Bom, como aqui a gente tá na nossa região ainda... E ele não tem mais full stack quase a se defender. Eu vou pegar aqui mais dois desses e uma full. Vamos pegar aqui chamas da transformação agora. Venha banhe-se nas chamas purificadoras. Torne-se diferente. Renança das cinzas e dos ossos. Quando a gente soltar magia, a gente vai dar recensar dano 11% com os aliados em volta aí. Curiosos para minhas mãos. Por o Cometa! Obrigado! Todo turno ela vai aumentar em um. Trabalho em um. Trabalho! Trabalho em um. Trabalho em um. Trabalho em um. Trabalho em um. Ele não conta como invisível. Pelo que pareceu. A parte boa disso é que a máquina nunca vai saber de onde você vai atacar, já que ela não consegue te ver. Assim, não consegue de gaspas, né? Já que. Ela sempre sabe onde você tá. Ela só finge que não sabe. Ah, mas é lógico que vai ter escola de Tzint, né? Você tá jogando Tzint? Tzint. Não dá pra esperar nada diferente. Maestria nas tramas. Demônios imortais tornaram-se mais hábeis conforme realizam as tramas cada vez mais sólidas do Transmorph. Ganho de experiência por turno para unidade mais 100. Ganho de experiência de unidade mais 50%. Certo. Vamos... Aumentar a munição dos horrores seria interessante. Vamos fazer isso daqui. A mudança é o progresso. Quem eu vou ser para... A descrição de câerdas. O que vai ser efeito de HeroVDI por taking on-se... O efeito visual, né? Efeito de CC. Deお願い é o mesmo. Sim. Existem clothes atrás de cerimão. Aenda apenas primeira vez. Aenda. É muito importante tal vez. O que é isso? 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 E aí vamos fazer um mesmo movimento nele Vamos construir uma dessas ... E aí nossa Vamos construir as duas o mesmo é possível né? Traga em Bedlann Disse-se da verdade desvanecada Acho que é uma das mais fáceis também Tchau Bem-vindo para cá, que está tudo escondido, está de boa, a gente vai atacar a Kimper Bad ali. Por que não? PANDEMONIUM IS MY NAME! PANDEMONIUM IS MY NAME! PANDEMONIUM IS MY NAME! Eu quero saber qual que é a fenda que tem na... Entregar a Kenroff. Eu estou vendo que tem um aqui. Qual que leva para cá? Aparentemente não é por tecnologia, é por objetivo aquela lá. Então, provavelmente eu vou fazer isso mesmo, de espalhar com a opção lá. Viva! A nação chamou! Trabalhando bad love! De boa, zero preocupação, estamos ocultos aqui, só deixar as seitas funcionando. E passando o turno. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. O que aconteceu foi difícil? O que aconteceu? O que aconteceu? O que é isso? da temeridade. Aqueles que beberem deste Stratum podem ser tonos, mas são tonos corajosos, isso sim. Vai dar bônus de vestido em 40% e atributo inabalável. Buffa de novo a bagaça aqui. Vai ter que torcer por um RNG fudido aí, pra poder expandir minhas seitas. Mas aqui eu estou ganhando de igual pra igual. Tudo que Outdorf ganha dinheiro, eu vou estar ganhando dinheiro também. A gente ainda aumenta a quantidade de renda que ele gera no local. Até que está aqui. A minha renda do lado que eu estou ganhando na bagaça. Devagarzinho a gente chega lá. Agora eu gostaria de fazer uma King Grumburg, se eu conseguir. A minha renda do lado que eu estou ganhando, eu vou construir a de Outdorf pra gente pegar a trama dali. E a gente vai causar uma guerra civil no Império, fazendo as três tramas. O que é sempre divertido. Tão sério! Hahaha! Relaxa! Eu não tenho razão para me manter. Eu nem me lembrando. Fim de cá. O que é que eu vou fazer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chaos Incarnate Nunca Minhas cantripes e capas vão ter eles curtir Deceiver Deceiver A CIDADE NO BRASIL Disco de Tzint No ritual da vinculação os corpos Dos desvelançadores são achatados E transmutados em formatos indescritíveis Eu sou todo E ninguém Eu vou te ouvir De boa na cara do Império ganhando dinheiro na cara dele Com o exército na cara dele e ele no país Sempre esquem Simplesmente é A campanha do Gas Morph A CIDADE NO BRASIL 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 Sag Nam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor Tempo Em solitary Opa, espalhou uma aqui Boa Qualquer coisa que me dê um dinheirinho a gente aceita Tá aqui Eu posso andar até Até aqui Com esse dinheirinho seria muito bem-vindo Eu não poderia atacar esse cara agora Eu tenho que estar com o exército na província para passar corrupção Não Estraga um pouquinho minha ideia Eu tenho que estar com o exército na província Eu tenho que estar com o exército na província Eu tenho que estar com o exército na província Eu tenho que estar com o exército na província Eu tenho que estar com o exército na província Eu tenho que estar com o exército na província Eu tenho que estar com o exército na província Mas faz parte Barson, Linfa de Comis, Midland também Foco glorificado da conjuração Os todos mortais chamam de magia Mas na verdade é uma só Essa grande energia é a própria transformação Em forma Eldritch E Tzint decide quem tem acesso a ela Força da arma mais 25% para a unidade De horrores azul e Tzint, horrores rosas E horrores rosas glorificados E também mais 25% de munição pra eles Pesquise 8 tecnologias É importante aprimorar o conhecimento E as práticas da sua facção para dominar rivais Tá, 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 tá Textinho de tutorial do Saler, né Interessante O que esse aqui faz? Ah, esse aqui é interessante Eu vou aqui por cima Porque aqui eu ainda tô oculto, né Tem que chegar até a tela behind Fazendo aceito Sustem-me A próxima turno já vai dar pra fazer a construção no carro Franz lá O Pantamonium é um exército que vai apelhar a cidade de cima. O Pantamonium é um exército. 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 O Pantamonume é um exército. Silêncio! Que louco! É que as unidades de project não vão mais sair correndo por acabar a munição delas. Era a coisa que mais incomodava muita gente. Inclusive eu. Acabou a munição. O gigante está no chão. O gigante está no chão. Isso! Por Siege! Eu vou tornar você! Por Siege! O que é isso? 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 O que é isso?